Portugal vs Brasil de músicas da Disney parte 31 Trigésima primeira parte Eu não sei, eu não sei dizer isso Eu não sei esses números assim, trigésima Só sei a vigésima nona E depois já não sei mais Quem souber, diga-me aqui mais dos comentários Mas boas pessoal, tudo bem para vocês? Bem-vindo, tudo ótimo Eu sou o Adrigos E para quem não sabe o que é que fazemos neste vídeo Basicamente, reagimos a músicas da Disney Em português de Portugal E depois em português de Brasil E eu digo, de acordo com a minha opinião Isso aumenta a minha opinião Eu não sou profissional em nada Eu digo qual é que eu mais gostei E ponto, final, não é? E é isso Já temos aqui mais 30 partes diferentes Por isso, vai lá ver Clima sem mais longas Bora lá começar A primeira música que vamos reagir É do filme 101 Dálmatas E a música chama-se Tubela de Ville Em português de Portugal Bora reagir? Bora lá logo começar Bora lá É velho Já estou a ir Que tal a canção? Linda letra Primeiro a melodia, minha querida Depois a letra Oh, não foi fofinha Oh, amor O amor está no ar Oh, Pongo É ela Aquela diabólica Estamos aqui a ver Quase metade do filme Mas tudo bem Ah, é Cruella A tua adorada amiga de escola Cruella de Ville A letra Cruella de Ville Cruella, cruel É mais taçoeira Que uma cascavel Em suas veias só circula fel Cruella 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 Em suas veias só circula fel Roger, ela rodou a ir Cruella, Cruella, cruel Podes abrir a porta Anita, querida Como está a Cruella? Miserávelmente, querida Um perfeito trapo Onde estão eles? Onde estão eles? Acabou foi A casa dela Pela última vez Onde estão eles? Quem, Cruella? Os animais Os animais Não os escondas Onde é que estão os animais? Oh Só nascem daqui a três semanas Não podemos apressar essas coisas Anita, não sejas tolinha Vá, Bobi Anda cá Anda cá, Bobi Cruella Comprou outros casaco? É o meu único amor, querida Eu adoro as peles Eu amo as peles Não tem música? Não tem música? Estamos a ver o filme ou a música? A música foi só aquilo? Eu sei Esta casa revela o teu palácio E o pobre Roger é o teu príncipe encantado Oh, Cruella E ainda tens os teus animais às pintas Sem dúvida Eles davam um casaco excepcional Não quero tomar chá, Cruella? Não, estou com muita pressa, querida Avisa-me quando os animais nasceram Não te esqueças, ouviste? Está bem, Cruella Não te esqueças, é uma promessa Eu volto daqui a três semanas Adeus, querida Eu tenho a certeza que a Cruella Veio de um lugar que é bem cruel Seus olhos são de alguém São de alguém que vem do além E esse além, eu sei, não é do céu Ah, para com isso, Roger Cruella de vil Cruella, cruel É mais traiçoeira que uma cascavel Em suas beias só circula fel Cruella, cruel Ok, desculpem lá Sei que houve pouca música Teve pouquinho da música Mas, pelo menos Eu já reagia, sem dizer, a um pouco do filme E vai dar para comparar mais as vozes Agora, quando ouvimos em português Brasil Pelo menos vai dar para comparar mais as vozes Que nunca fizemos isso aqui no canal Vai ser outro vídeo especial De vez, reagimos só à música Reagimos a um pouco de música E agora vamos reagir também, tipo, a um pouco de fala De filme Não gostamos de fazer isso aqui, mas Agora, eu não sabia que era assim Agora, fazemos isso, né? Vamos ver, vamos comparar isso Vamos comparar, de vez, ser só a música Compramos também as vozes E a atuação, assim dizer Como aqueles dublões de pessoas, né? Mas bora lá Em português do Brasil Também é do filme 101 Dálmatas E chama-se Cruela, cruel A música, ok? A música ou esta parte? Não sei, vamos lá ver É Cruela Sua adorada amiga de escola Cruela, cruel A letra Cruela, cruel Cruela, cruel É mais traiçoeira Que uma cascavel Em suas veias só circula fel Cruela, cruel Em suas veias só circula fel Roger, cuidado Cruela, cruel Abra a porta, Nana Anitta, meu bem Vai, cruel Oh, miseravelmente Sempre perfeito trapo Onde estão? Onde estão? Pela última vez, onde estão? Quem, Cruela? Os bichos, os bichos Não me esconda Onde estão os lindos brutos? Daqui a três semanas Não podemos apressar essas coisas Anitta, meu bem Você é uma boba Você, cachorro Venha cá Venha cá, cachorro Cruela Você comprou outro casaco? Meu único amor Meu bem Adoro as peles Eu amo as peles E você conhece alguma mulher Em todo este mundo Que não goste? Eu gostaria de ter um Mas há outras coisas também É tão ingênuo, Anitta Eu sei Eu sei Esta horrível casa é o seu palácio E pobre Roger Ele é o seu lindo príncipe encantado Oh, Cruela É claro que você tem os seus belos amiguinhos Sem dúvida Eles dariam um casaco excepcional Não quero tomar chá, Cruela Oh, não Estou com muita pressa, meu bem Avise-me quando os bichos basterem Não se esqueça Está ouvido? Sim, Cruela Não se esqueça É uma promessa Eu volto em três semanas Adeus, querida Eu tenho bem certeza que Cruela Veio de um lugar que é bem cruel Seus olhos são de alguém São de alguém que vem do além E esse além eu sei não é do céu Cruela, Cruel Cruela, Cruel É mais traiçoeira Que uma cascavel Em suas veias só circula Fel Cruela, Cruela, Cruel Oh, Roger Você é um tolo Uau Bem, 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 bem Antes de mais nada Vou-vos pedir é claro Para deixarem o vosso like E inscrever-se aqui no mais Claro se não se inscreve-se E deixar de estar ativando E ficar ligados nos próximos vídeos Que vocês estão aqui no canal Ok? É isso, não é? E também, claro Tornem-se membros aqui em baixo Para ter outros benefícios Ok? Por isso não se esqueçam De tornem-se membros Bem, o que eu achei Este aqui desta vez Não teve muita música Como vocês repararam Mas deu para comprar outras coisas E eu não sei se Se, se, se Ah, o que é? Eu não sei se será De a doagem do português Brasil Ser mais antiga Mas não gostei tanto A qualidade das vozes e tal Era inferior à de Portugal Mas pode ser Porque a de Portugal Foi doblada Mais recentemente Do que a outra Isso aí não posso dizer Não tenho a certeza Se é esse o caso Mas se for o caso Tem uma explicação Mas eu pessoalmente Preferia de Portugal Hoje até estou vestido Com a camisola de Portugal Mas tudo bem Preferia de Portugal Por causa das vozes Eu acho que as vozes Combinaram mais Com os personagens Em Português de Portugal Mas isso também pode ser Pelo fato de eu Estar habituado a ouvir Vozes de Português de Portugal E eu vi o filme também Em Português de Portugal Mas já foi quando eu tinha Uns 4 anos Eu tenho 19 Então faz 15 anos Então, já Tipo É isso Mas eu preferia de Portugal E talvez vocês Preferiam de Brasil Mas eu não gostei muito Da qualidade e tal Era um pouco péssima De resto A letra da música E tudo era igual As palavras Era praticamente igual O que eles disseram Só mudou mesmo Desta vez O sotaque Para nós vermos Sem ser Quando é as falas Assim normais Pouquinhas palavras mudam Não é como nas músicas Que reagimos aqui Entre as duas Que várias palavras mudam Desta vez aqui Nas falas Dos personagens É rara a palavra que muda Normalmente só muda Literalmente o sotaque Né? Mas é isso Não me quero enrolar Muito mais nisto A próxima música Que vamos ouvir É em português de Brasil É a música do filme O caminho Para El Dourado E a música chama-se Te amo Em português de Brasil Bora lá reagir Ah, altivo Apareceu Quanto mais eu sei Quanto mais eu vejo Menos consigo Menos consigo Menos consigo me iludir Aquele amor Aquele olhar Que eu tinha em mim Não tenho mais Buscar sem fim Correr atrás Qualquer questão Não quero mais Sem você O que fazer No que acreditar No que acreditar Se o que é real Só vai existir Se você ainda estiver lá Te amo Te amo Mas que nunca Eu te amo Sem você O que fazer No que acreditar Se o que é real Só vai existir Se você ainda estiver lá Eu te amo Bem pessoal Antes É claro Não se esqueçam De compartilhar Estes vídeos Com os meus amigos E de comentarem Aqui em baixo O que estão a achar Do vídeo E sugestões De próximas músicas Mas bem Eu tenho uma coisa A dizer Só que essa parte Vou deixar Para depois de reagir A de Portugal Para ver se a impressão A mim ou não Mas aqui Nesta que eu reagir Tipo Vê-se que o filme É mais antigo A única coisa Que eu consigo reparar É que o filme É mais antigo De resto O que eu tenho a dizer A música Eu vou deixar Para dizer ao fim Porque eu quero confirmar Quando Portugal Não quer dizer merda Aqui Antes de ouvir A outra Por isso Vamos reagir A português de Portugal Que se chama Eu amo-vos Só muda Isso Em português Brasil É amo-te E aqui é Eu amo-vos Bora lá reagir Depois eu vou dar As minhas Considerações finais É Altivo Estás aí Ah Criança já brincaram Uhul Sempre a aprender E a observar O mundo já Não me fascina O coração E o olhar Não querem mais Que descansar Sempre a correr Sem desfrutar Não há prazer Não sei explicar Encontrei O meu lugar Junto de vocês Vejo bem E agora sei Que vou poder parar Eu amo-vos Eu amo-vos Eu amo-vos Eu amo-vos Acabou-vos Bem pessoal O que eu tenho a dizer Primeira coisa Neste filme aqui Também aconteceu A mesma coisa Que aconteceu Em Cruella Deville Que é As vozes O áudio Assim dizer Do Brasil Tem uma qualidade Inferior A de Portugal Mas isso eu posso Supor Que é por causa Da diferença De quando foi dublado De resto Uma coisa que eu achei No Brasil Foi que A voz Que o personagem falava E a voz de cantar Tinha uma grande Discrepância Tinha uma diferença Enorme Em português De Portugal Já não reparei Essa diferença Mas a maior coisa É que A música Não me parece a música De um filme da Disney Parece-me uma música Assim normal Uma música Em Portugal Usou-se muito Esse estilo Que é aquelas músicas Tipo românticas Tipo Tony Carreri Assim Músicas assim Coiso Não me parece Uma música De um filme Não me deu aquele sentimento Que é uma música De um filme da Disney E não sei o que Não sei E a música de Portugal Tem outra coisa Ela Eu até parei de gravar a tela Sem querer Que eu queria gravar a tela Mas a música Eu vou-me meter aqui Tem Esta mesma Melodia Desta música Pelo menos eu achei Que chama-se Conquistadores Ouçam outra vez A música de Portugal E ouçam agora Esta parte Desta música Que eu vos vou mostrar Calma aí O ritmo também Mas a parte Vem aí Espera aí Esta parte Eu quero mostrar É o reforço É o reforço Que eu vos quero mostrar A música de Portugal Como a cantam E até o ritmo Pareceu-me muito Desta música Não sei porquê Pareceu-me Exatamente Desta música Não sei se concordam comigo Digam-me nos comentários Se concordam comigo Mas de resto Eu preferi É difícil Mas eu vou preferir Portugal Por causa das vozes E dar para entender melhor Por causa da qualidade Do áudio Hoje estou muito Patriotista Com esta camisola Não sei porquê E escolhi as de Portugal As duas Mas desta vez Escutei mais de Portugal Mesmo que a de Portugal Não tenha rimado tanto Vê-se que a de Portugal Não rimou Muito como a do Brasil Tinha ali Eu amo-vos Não sei o quê Não fez sentido com a música Mas Por a música Apareceu muito com esta Eu adoro esta música Eu vou dizer que gostei mais dela Mas não sei porquê Lembrou-me esta música Mal começou a tocar Lembrou-me desta música Bem-me esta música à cabeça Eu posso estar a ficar louco É capaz de estar a ficar louco Mas Bora ver Digam-me aqui mais Dos comentários Bem então pessoal O vídeo de hoje Já ficou por aqui Eu espero imensamente Que vocês tenham gostado Aqui ao lado vai ter outro vídeo Bastante bom para vocês verem E aqui a minha carinha Para inscrever no canal Por isso inscrevam-se Ok Bem então O vídeo de hoje foi este E fui Até ao próximo vídeo Tchau pessoal Tchau tchau Já fui ao Brasil Fui até Timor